O caso dos grampos da Bahia. O pedido de arquivamento de denúncias contra o senador Antônio Carlos Magalhães do PFL foi enviado ao Supremo pelo Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro. O deputado federal Nelson Pelegrino do PT da Bahia e uma das vítimas do grampo diz que Brindeiro fechou com chave de ouro sua carreira de engavetador. Os partidários da CM comemoram. A principal adversária dele, a senadora petista Heloísa Helena, lamenta. Infelizmente, a Procuradoria-Geral reproduziu a desmoralização que o Senado da República já tinha feito. É, sem dúvida alguma, um estímulo à reincidência do comportamento delinquente. Tudo que eu já tinha que dizer sobre esse caso, já disse, aliás, disse sem falar quando renunciei ao Conselho de Ética. A decisão do Procurador mostrou firmeza e tranquilidade. E foi uma decisão que não se faltou nas impressões políticas. Ele tomou decisão do melhor direito. E isso deve ser comemorado por todos aqueles que querem a justiça. Tinha indícios, não tinha provas. Mas não há e nem houve vontade política de punir a CM, inclusive porque toda a ação, especialmente do PT, foi para salvar o seu novo aliado.